Paula, olha só como a mãe desses filhotes aqui é sem vergonha. Eu vim pegar, eu vim pegar ela pra levar, né, pra dar a injeção de TVT. Ela me viu com a corrente na mão e se mandou. Deixou os filhos dela aqui na mão, ó. Viu que malandragem? Mas eu vou pegar ela.